Mas o que que tá acontecendo aqui? Oi, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Que isso? Eu vim fazer uma homenagem, trazer um presente pro Renato, ele sabe? Mentira! Que que é isso? Coronado, Gabriel, que porra é essa, Renato? Falou que é pro Renato! Que isso, moça? É uma loucura de amor pro Renato de uma admiradora secreta. Nossa senhora, vou chamar o Renato, mentira, mano, a admiradora secreta mandou uma loucura de amor pro Renato, mano. Mas esse coração gigante aqui, ó. Que isso? Isso aqui é pro Renato? Mais um presente também pro Renato. Um buquê e um... Ele merece, né? Ele merece, ele merece, não sei se ele merece, mas mano, a mina mandou um carro de loucura de amor. Que amor é esse, né? Que amor é esse, meu Deus do céu! Nossa! Você pode convidá-lo pra mim, por favor? Vou chamar o Renato pra vir aqui. Isso! É uma declaração pro Renato? É uma declaração pro Renato. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando, não! Mano do céu, vem cá, Renato! Renato! Tira ele do céu! Vem cá! O seu filho recebeu uma loucura de amor. White quem? Uma admiradora secreta que tá atrás do Renato, mas tá gostando do bicho, eu vou chamar ele. Mãe, vai ali, Driz! Vocês também, mãe! O Renato recebeu uma admissão! É um carro de som! Vai lá ver pra vocês verem! Viado do céu! A menina te ama, meu parceiro! Mano, a menina te mandou uma loucura de amor, meu parceiro! De verdade mesmo! Vem que vê! Vem que vê, Thiago! Vem cá, vê! Eu juro! Olha isso! Ela te ama, Renato! Ela te ama, parceiro! Ela te ama, mano! Olha isso, meu parceiro! Olha isso! Renato, tudo bem? Olha isso! Olha isso! Não, não! Olha isso! Olha isso! Nossa, loucura de amor, estamos aqui ao vivo pra fazer uma loucura de amor pra você! O O O O O Esquito de uma admiradora secreta Aeeeeee Essa pessoa tem um programa nesse lindo texto para você, tá bom? Renata, estou muito feliz, que o momento chegou até você Vim que você pediu em vídeo para eu enviar esse algum presente para você Você pediu em nave além de algo material, que é dispensar meu sentimento por você O 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 Mesmo não te conheci a impressão ainda. Ainda? Eu vinto algo ainda por você. Que era difícil de explicar, sabia? Como se eu já te conhecesse. Em outras vidas, viu? Eu nunca senti antes. Será que é Tavires já? Se você quiser a gente casa, a gente namora. Se ela der certo, a gente só beija na boca. Gostoso mesmo. Fica só no olo, né? Mas fica comigo. Eu aceito ser apenas um caso indefenível. Uoooooooooo! Ela quer que eu seja... Aaaaaaay! Nossa, é nada! Isso é constrangedor. Nossa, você gostou? Isso é constrangedor. Bora, isso é constrangedor. Tem rosas? Tem rosas! Que bonitinho! Que bonitinho! Não, não! Sem terminar aqui a declaração de amor pra ele. Uaaaaaay! Tem mais! Principalmente no amor, né? Às vezes nós nos apaixonamos, assim de repente, por alguém que às vezes nunca imaginou se apaixonar. Imagina que louco seria a nossa história. Olha! Você se apaixonar por uma admiradora secreta. É tudo começar assim, como se fosse um filme de romântico. Um filme de rodadias. Todo mundo sonha em uma história de amor. E louca como essa. Então, se tudo der certo, quem sabe, um giz da leitura de branco, em cima de outra. Uou! Uou! Pega a cartinha, vê se tem alguma coisa na cartinha. Vamos ver a outra cartinha. Aaaaaaay! Aaaaaaay! Nossa! Chegou com sucesso, tá? Eu tinha que dar tudo para a sopa mesmo. Aaaaaaay! Nossa, Renato! Olha aí, mano! Se liga! Mano, todo mundo está vendo que ela te ama. E aí, tirando? Bonito, né? Sua sogra está gostando de admiradora secreta. E como é que a gente tem visto, será? Já estou até imaginando o seu rostinho. Uou! A Dani não gostou. Obrigada pelo carro de sol. Ai, que dó! Ouve lá, ouve lá! Ouve lá! Ouve, ouve! É esse carro de sol, mas eu gosto disso mesmo. De marcar a vida da pessoa. Que eu tenho certeza que mesmo a gente não dê certo, você nunca mais esquecer de mim, tá bom? Eu prometo te dar todos os amores do mundo. Passar por todas as pedras do caminho que tiver em nosso relacionamento. Te fazer o homem mais feliz do mundo. Vou te dar uma aula que você nunca esteve. Segura! Opa! 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 Essa atitude me constrangeu bastante. É, mano, eu sou brava de vergonha. Não faz mais isso não, por favor. Primeiríssimo, amor. Eu acho que mais lindas palavras, mas até agora você não falou seu nome pra mim. Grata. Rasputcha. Armas. Norvete. Então é isso, eu tô te aguardando aqui, viu? Salve aí. Uau! Belas palavras, belas palavras. Uau! Tá namorando, tá namorando. Você sabe, Renato. Valeu, obrigada, viu? Uma boa tarde pra vocês. Obrigado, obrigado. Uhul, muito bom. Obrigado, muito, tchau. Eu acho que isso... Achei que você trecou o portão, viu? A gente tem prova de amor. Ah, é? Tem certeza? Tenho certeza que eu tenho um problema. Mano, isso aí foi... Vamos resolver. Isso aqui é o terror do Cleia. Terror do Cleia. Terror dos colégios. Eu tinha medo de sair até um mês, vai, né? Mano, ela mandou aqui na porta de casa, mano. Mano, isso aí é o terror do Cleia. Mano, isso aí é o terror do Cleia. Já a gente mandou pra você. Eu assisti, já. Eu tô me lembrando, cara. Você gostou na época? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você gostou? É muito vergonhoso. É vergonhoso. Mano... Não sei. Estourou o bagulho. Mas deixa, ele deixou ela namorar. Deixa ela namorar também. Você estourou o balão da Tânia? Nem conheço a menina. Estourou o balão da Tânia. Você gostou, Tirene? As palavras são bonitas, né? Você quer conhecer ela? Eu quero. Aí, ó. Tem a sogra já. Quero conhecer. Ele merece ser feliz. Não, sabe o que é o problema? A mão de flor dentro do meu escritório, pra Renato, tem mais um lá. Você viu? Você chegou outro? É porque tem várias meninas se passando por essa menina. Eu passo. Ele é brega. Ó, eu recebi outro. Tá, pega, Renato. Você tá cheio de flores. Eu acho que alguém tá tentando se passar pra admiradora secreta. Eu quero abrir pra ver quem que era. É que o seu nome? Aqui, ó. O cartão. Que é o óbvio. E tem nome? Ah, tá no meu escritório. Só tem que ver quem que é que manda. Caramba, Dani. Você tá com ciúmão, hein, Dani. Feião. Essa menina se declarou pro Renato. O como é que se declara? Ninguém se declara pro Renato igual ela se declarou. Ó, vou coisar aqui, ó. Ó, você é que nem essas flores. E você alegre. Nossa, você tá igual a mulher, né? Não se esqueça que outro buquê que vai chegar, quem te mandou, fui eu. Ah! Não se esqueça de marcar no Instagram. Arroba Jéssica. Alguma coisa aí, tem um monte de bagulho. É uma tal de Jéssica. É uma Jéssica. Essa daí é a Jéssica que mandou. Que isso aqui? Entendi. É o Paulo. Essa aqui é a Jéssica. É a Jéssica. Quem mandou? E aí? Agora, quem é a verdadeira? É essa Jéssica ou é uma outra admiradora? Porque quem mandou dessa vez não mandou com nome nenhum. Mandou nome na carta? Ó, mandou esse aqui também. Vem. Nossa! Aí, Renato. Tá vendo, mano? Você tá... Nossa, é do meu cuidado. Caralho, velho. Tem muita gente te amando, pô. Pô, esse dia eu tive que colocar até as farinas na frente, que eu sou o que ele recebe. Aí, Renato. Você tá amando, velho. Passem comigo mesmo pra nós. Vê se essa é a mesma pessoa. Mano, tem várias pessoas agora mandando. Só quer dizer, eu continuo mesmo pro seu caralho, pra pessoa que você é. Continua sendo essa pessoa incrível, mas o quê? Jéssica também. Aí, ó. A Jéssica tá na mano. A Jéssica. Mas não foi a Jéssica que mandou hoje. Porque hoje ela não mandou o nome dela no Instagram. Foi outra pessoa. Isso não é pra você. Mas é pra Carlinho. Nossa, tá animada, Dani. Hã? Seu irmão é cheio de flor só porque seu namorado não te dá flor, é isso? É do amor, não é diferente. Eu não conheço a namorada. Vai lá, amor, me dá. Essa é da Jéssica. Vai lá. Ai... Obrigado, amor. Dá um beijinho. Não, desgonha, filha, filha, filha. Você tá o de Jéssica aí, eu sei da onde. Eu não sei. Eu não sei o que eu sou o Renato. Não. Eu tava até a favor dele, mas não. Mas eu pensava nos goivinhos que ia aparecer. Mas não dá, ele não consegue dar amor carinho pra pessoa, sabia? Eu acho que consegue. Eu acho que ele tem seu número de seis. Ó, Gui, você ganhou. Pro cone do Tese, né? Eu acho que essa ideia é a Jéssica que deu. É o meu, eu acho que o meu é seis aqui, ó. Esse é o meu. Eu sou seu, sou eu. E o Léo que ficou solteiro, ele tá agora não ganhando nada. Bem feito, também. Tá tentando formular. Você tá tentando formular o cara, eu sei que ele tá aqui. Bom, depois a tumultuação. Tirene, você que é mãe, você que é mulher, você gostaria de receber esse tipo de coisa, você tem coragem de fazer isso por alguém? O que você achou? Ah, eu achei lindo. Eu teria coragem de fazer. Hoje em dia na nossa cidade, fala que é cafona, mas eu particular sou das antigas, então eu gostaria de fazer. E se fizesse pra mim, eu ia amar em dobro. Aí, ó, tá vendo? Eu ia chorar. Eu ia chorar. Pra prender da Tirene aí, ó. Eu ia chorar. Você ia chorar? Ah, eu ia chorar. O Renato ficou constrangido, mas eu acho que é porque ele tava no meio dos homens ali. Mas é porque não tava todo mundo olhando. Nós tava zoando. Ele tava muito molhadinho. Ele gostou? Ele gostou. Ele gostou, né? Só que eu acho que tá causando uma ansiedade nele pra saber quem que é. É, também. Eu também acho. Eu acho que você, como amigo, deveria ir atrás e descobrir quem que é. Não, eu já falei pra ela mandar o nome. Só que a pessoa não tá mandando o nome. Eu acho que ela tá fazendo um suspense. E ainda tá chegando várias outras cartas, outros presentes, outros buquês de flor, chocolate e outros nomes. Ontem chegou, a Dani falou, dois presentes do nome de Jéssica. Jéssica. Então, mandou, acho que é de São Paulo. Mandou o endereço certinho. Eu só não vou falar nada sobre o nome. Ela mandou o Instagram tudo certinho. Mas eu acho que não é essa pessoa. Eu não sei. Talvez seja. Mas, Jéssica, você também tá recebendo o presente. Mas eu acho que você não é admiradora secreta porque você já colocou o seu nome. Mas, tudo indica que pode ser. Porque a gente, o Renato pediu o nome dela, né? Então, não dá pra saber. Mas eu acho que se fosse ela, eu acho que ela ia dar uma pista e não deixou pista. É, então. Não deixou pista. Mas eu achei lindo. Mas foi legal, né? A atitude. Eu gostei também, porque veio as flores, veio o balãozão Te Amo, veio o texto. Pra mim, é uma mulher de atitude. Muita? Muita de atitude. Muita. Eu adoro mulher de atitude. Eu também. Carinhosa pra cacete. Nossa. E você viu no finalzinho, quando ela escreveu, falou que ele ia satisfazer o Renato de todos os jeitos. Baby, um gay. Baby, um gay. E, N, U, I. Ô, louco, teve até uma musiquinha no final. Do 50 tons de cinza. E tem, U, D. Por que tinha sua pressão nisso? Não, não. Eu acho que eu sei o que acontece. O que? Se a menina chegar no Renato e falar assim, eu faço qualquer coisa. O Renato vai falar, qualquer coisa. E ela, é, qualquer coisa. E ele, qualquer coisa. Aí ela, é, qualquer coisa. Aí ele, então monta um nega lá. Monta um rosto pra nós. É isso, rapaziada. Renato, você gostou, bebê? Você quer saber o nome dela ou não quer? É. Quer mesmo? Você acha que é aquela Jéssica lá ou não? Essa Jéssica, eu acho que tá se passando por admiradora. Não sei. Não dá pra saber, né? Mas a Jéssica também é admiradora. A Jéssica é uma admiradora, só que não é uma secreta. A Jéssica é a Jéssica. A gente já descobriu que tem uma. Mas, mano, se for você que tá assistindo esse vídeo, seu recado foi dado com sucesso, tá bom? Então, chegou, ele gostou, a mãe dele gostou, o Gui gostou, a Dani não gostou. Você vai ter que conquistar o coração da Dani. Se eu fosse você, eu mandava um presentinho pra Dani pra quebrar aquele coração peluto que ela tem. É isso. Essa é a minha dica. Pode deixar esse vídeo pra você gostar, deixa o seu like. Renato, tem alguém te caçando, vai capturar seu coraçãozinho.